63 Benefícios do chá de Alcaçuz para a saúde Os benefícios do chá de Alcaçuz para a saúde são diversos, pois, possuem uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. De nome científico Glicerisa gladra, pertence à família das papilionáceas. Alcaçuz é uma planta conhecida também como Glicerisa, Pau doce, Regalis, Salsa ou Raiz doce. Seus princípios ativos são, comarinas, flavonoides, óleos voláteis, glicosídeos, chalconas, esteróis vegetais, anetol, ácido glicerísico, cortisona, e androsterona. As propriedades medicinais do chá de Alcaçuz incluem a sua ação antialérgica, anti-inflamatória, antisséptica, antidepressiva, antitússica, espasmódica, tônica pulmonar, laxante suave, resolutiva, espectorante, diurética, demulcente, desintoxicante, descongestionante, antiviral, antitucígeno, antiúlceroso, antihistamínico, regulador hormonal, imunossupressores, antipatotóxicos, antianêmicos, antimicrobiana, mucolítica, antioxidante, antitóxica, e antifúngica. Confira agora todos os benefícios desse chá para a saúde. Benefícios para a pressão sanguínea Se você sofre de hipotensão, também conhecida como pressão arterial baixa, a natureza estimulante do chá de Alcaçuz pode elevar sua pressão arterial para níveis normais, proporcionando um impulso aos seus níveis de energia e evitando tonturas e fadiga. Benefícios para aliviar as cólicas menstruais O chá de Alcaçuz tem sido tradicionalmente usado para tratar os sintomas da dismenorreia, também conhecido como cólicas menstruais, e também melhorar outros sintomas de TPM como mudanças de humor e flutuações hormonais. Benefícios para cuidado capilar Conhecida por suas qualidades hidratantes, o chá de Alcaçuz Versátil pode prevenir a secura do couro cabeludo e evitar a caspa, além de fornecer antioxidantes e minerais ricos ao cabelo, fortalecendo os folículos e melhorando a aparência do seu cabelo. Este chá também foi elogiado por sua capacidade de parar a perda de cabelo, tanto quando consumido como um chá e quando aplicado topicamente. Benefícios para impulsionar o sistema imunológico As infecções das vias respiratórias superiores podem ser persistentes e difíceis de superar, mas o chá de Alcaçuz pode cortar rapidamente o fleuma e o muco, inflamação na garganta e dar ao sistema imunológico um impulso para eliminar a bactéria ou patógeno subjacente. Os antioxidantes encontrados neste chá também são parte integrante das defesas do corpo contra as doenças. Benefícios por ter efeito diurético Ao estimular a micção, o chá de Alcaçuz pode ajudar a desintoxicar o corpo. Isso tem efeitos impressionantes sobre o fígado. A micção elimina o excesso de sais, gorduras, toxinas e água do corpo, aliviando a tensão nos rins e na bexiga. Benefícios para curar problemas respiratórios O chá de Alcaçuz é muito eficaz no tratamento dos problemas respiratórios, como catarro brônquico, dor de garganta e mesmo asma. O fitoquímico contido no Alcaçuz cura todos esses sintomas. Ele é um maravilhoso espectorante. Benefícios para curar hepatite As propriedades antivirais e anti-inflamatórias do chá de Alcaçuz podem ajudar a manter o fígado saudável. Pois, o chá age tratando e curando a inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite. Benefícios para tratar PMS A síndrome PMS ou premenstrual é irritante para as mulheres no período. O fitoestrógeno contido no chá de Alcaçuz também possui efeito de estrogênio leve que pode aliviar os sintomas do PMS, como a sensibilidade dos peitos, irritabilidade e inchaço. Benefícios para a gripe Como mencionado anteriormente, o Alcaçuz contém muitos benefícios para combater bactérias e infecções virais. As propriedades antivirais do chá podem eliminar o vírus da gripe e curar todos os sintomas do resfriado, deixando a pessoa saudável e com disposição. Benefícios para prevenir o câncer O chá de Alcaçuz também mostrou ter uma atividade anticancerígena. A glaberidina no Alcaçuz atua como antioxidante, o que pode impedir o dano celular causado por radicais livres. O componente fenólico do Alcaçuz também é responsável por prevenir a aquilação de ions metálicos e doar hidrogênio do que o dano induzido pelo DNA. O efeito do antioxidante dos flavonoides no Alcaçuz é muito forte e pode ser 100 vezes mais forte do que a atividade antioxidante da vitamina E. Benefícios para controlar o açúcar no sangue O extrato do chá de Alcaçuz pode ajudar o organismo a baixar o açúcar no sangue. Estudo recente descobriu que o teor de flavonoides do Alcaçuz, como a glabridina e a amorfruta, tem efeito de redução da glicemia de acordo com um estudo publicado no Boletim Biológico e Farmacêutico. Benefícios para curar malária Licoxalcone A, um chalcone, presente no chá de Alcaçuz, mostrou excelente atividade antipalúdica. Este componente pode inibir o crescimento de plasmódium que está causando malária. Benefícios para evitar a cárie dentária A atividade antibacteriana do chá de Alcaçuz ajuda a remover bactérias dentro da boca, o que pode causar cárie dentária. Um estudo informou que o extrato de chá de Alcaçuz tem um efeito antibacteriano significativo contra algumas bactérias patogênicas, incluindo bactérias orais. Benefícios para evitar a toxicidade dos alimentos O chá de Alcaçuz contém glabridina que possui atividade antifúngica. Este componente pode ajudar a curar a toxicidade causada por várias bactérias, como no caso do botulismo. Os benefícios para os distúrbios da pele Aplicar o chá de Alcaçuz é uma boa alternativa para ajudar na cura de várias doenças da pele, incluindo psoríase, eczema, erupções cutôneas e pele seca. As propriedades anti-inflamatório, antisséptica e democente deste chá ajudam a reduzir a inflamação, vermelhidão e abre o caminho para uma cura mais rápida. A natureza hidratante mantém a umidade e evita que a pele fique seca. Os benefícios do chá como protetor solar natural Sim, uma boa opção é a inclusão deste chá em sua dieta, que pode proteger sua pele dos raios UV prejudiciais. Uma decopção pode ser usado como um protetor solar para proteger a pele de queimaduras solares e dos raios UV barra UVB. Ele também evita a perda de umidade da pele devido à exposição excessiva ao sol escaldante. Benefícios para ajudar a combater a depressão Como mencionado, o chá de Alcaçuz é um antidepressivo natural. Estimula o funcionamento das glândulas supra-renais, regulando a síntese de cortisol. Um nível mais baixo deste hormônio é uma das principais causas de estresse, ansiedade, fadiga crônica e nervosismo. Ao manter o equilíbrio, o chá garante que seu humor seja elevado e o proteja da depressão. Basta incluir esse chá em sua dieta diária e dar adeus à depressão para sempre. Os benefícios para a artrite As propriedades anti-inflamatórias deste chá ajudam a aliviar a dor experimentada devido a problemas inflamatórias, como a artrite. Junto com a redução da dor, também alivia o inchaço experimentado. Os movimentos articulares também melhoram com o uso deste chá. Os benefícios contra distúrbios cardíacos. Estudos indicam que este chá tem o potencial de estimular o fluxo de bile e pode ajudar a manter os níveis de colesterol sob controle. Quanto menor os níveis de colesterol ruim, melhor será a saúde do seu coração. Além disso, é um potente agente antioxidante. Isso realmente impede que a placa fique ligada às paredes arteriais, melhorando a saúde dos capilares. Os benefícios para o fígado Este chá tem poderosas propriedades desintoxicantes. Ele fortalece o fígado deixando saudável e afasta a hepatite. Os benefícios do chá como o remédio herbal para distúrbios do estômago. Os extratos de alcaçuz são uma das alternativas conhecidas por possuírem propriedades laxantes suaves. O chá pode ser usado para aliviar a constipação. A chalcone e os flavonoides presentes nestas raízes combatem a irritação e a inflamação desencadeada pela infecção bacteriana em seu estômago. Os benefícios do chá contra infecções de levedura. Muitas vezes, as mulheres são submetidas a infecções fúngicas vaginais causadas por candida aurícans. Estudos comprovam que a ingestão oral, bem como a aplicação tópica deste chá, tem o poder de combater estas infecções e curar este problema. Os benefícios durante a menopausa. Embalado com antioxidante e fitoestrógenos, este chá tem mostrado impactos positivos sobre os problemas hormonais associados com a menopausa, incluindo alterações de humor, afrontamentos e fadiga. O chá ajuda na criação de um equilíbrio hormonal, auxiliando as mulheres a sobreviverem a esta fase confusa. Os benefícios para ulceras de câncer. As ulceras são inflamações dolorosas que aparecem na língua e nas bochechas. O chá de alcaçuz pode ser usado como um gargarejo para alívio rápido destes problemas dolorosos. Gargareje este chá quatro vezes por dia e veja quão rápida dor desaparece e suas feridas curam. Benefícios para tratar tuberculose. Consumir chá de alcaçuz com frequência pode ajudar na eliminação da tuberculose pulmonar, bem como tratar este problema mais rapidamente. Isto é devido suas qualidades antimicrobianas que ajudam a tratar este problema rapidamente. O chá alivia a aflição digestiva. Ele tem sido utilizado para tratar problemas digestivos, incluindo o refluxo ácido, bem como úlceras estomacais. O emoliente ou umedecimento do alcaçuz é considerado como um revestimento para esôfago, bem como estômago, evitando danos causados pelo ácido gástrico. O chá mostrou ainda algumas vantagens para aftas e até mesmo úlceras na boca, quando utilizado como uma lavagem ou ingerido. O chá regula o intestino. Graças às propriedades naturalmente laxantes dessa planta, o chá dela ajuda a regular o intestino, evitando os terríveis desconfortos causados pela prisão de ventre e constipação. Combate o mau hálito. Além de proporcionar muitos benefícios para a saúde, o consumo desse chá ajuda também no combate ao mau hálito, já que ele contribui para eliminar as bactérias da boca e gingiva, muitas vezes as principais vilãs de um hálito fresco. Contribui para o tratamento da infertilidade. Outra das características do chá de alcaçuz é que ele contribui bastante para o tratamento da infertilidade feminina, já que ajuda no equilíbrio das atividades hormonais. O chá é anti-inflamatório. Rico em flavonoides, o alcaçuz contribui para uma melhor recuperação de doenças inflamatórias. Age de dentro para fora e é eficaz até mesmo em inflamações da pele. O chá é eficaz para ajudar a perder peso, combate gastrite, combate doenças virais, previne o envelhecimento precoce, auxilia no funcionamento dos rins, trata furúnculos, cura tosse, limpa os pulmões, trata sinusite, combate a bronquite, evita arroquidão, trata dermatites, cura amidalite, síndrome da fadiga crônica, febre glandular, doença de lime e feridas. O alcaçuz ajuda a aliviar a rigidez e a dor nas articulações e músculos, devido seu poder anti-inflamatório. Ele é extremamente eficaz no tratamento de polimialgia reumática, laringite e dor na língua. O alcaçuz serve para ajudar no tratamento de abscessos, conjuntivite, espasmos, gota, prisão de ventre, asma, alergia, difteria, tétano, o chá age melhorando o funcionamento das glândulas supra-renais, trata os problemas no baço, e combate a virose. Receita do chá As partes da planta utilizadas para fazer o chá são as folhas e raiz. Ingredientes 1 colher de chá da planta ou 1 xícara de água Numa panela coloque a água para ferver, desligue o fogo e acrescente a planta, tampe e deixe amornar. Oi e beba Consuma 3 xícaras diariamente Até os sintomas da enfermidade desaparecer Esse chá é de uso interno e externo, ou seja, você pode beber, gargarejar, passar nas feridas, fazer compressas, banho de assento, se banhar, lavar os cabelos e muito mais. Use o chá como desejar de acordo com a sua necessidade. As partes da planta você encontra para comprar em lojas de produtos naturais, em farmácias de manipulação, em feiras livres e na internet. Ainda que este chá forneça diversos benefícios para a saúde, ele não é indicado para Gestantes Mulheres que estão amamentando E indivíduos alérgicos a esta planta Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau